Não sou mestre de ninguém, ninguém é discípulo meu. Sou como a flecha na encruzilhada, cuja missão é apontar o caminho certo e depois ser abandonada. Se o viandante não ultrapassar a seta, não cumpre o desejo da mesma. Ai de mim se eu não for abandonado. Se o viandante parar diante de mim, contemplando a minha forma e cores. Se, em vez de demandar a invisível nojincuidade, se enamorar da minha visível propinquidade. E não compreender a minha mensagem, que aponta para além de mim, rumo ao infinito. Ai de mim se eu for espelho, perante o qual os homens parem, para se contemplarem a si mesmos, imortífero narcisismo. Feliz de mim se eu for janela aberta, que permita visão de horizontes longínquos, passagem franca para o infinito. Não sou mestre de ninguém, ninguém é discípulo meu. Indico a todos o mestre invisível, que habita na alma de cada um e para além de todos os mundos. Sinto-me feliz quando o viajor, orientado pela legenda da minha seta, abandona-me e vai em demanda da indigitada meta, em espontânea liberdade, como a lojínqua felicidade. Legenda por Sônia Ruberti